Hoje eu vou levar vocês pra conhecer essa casa de 4 quartos e 2 banheiros de meio no condomínio Millenia Park. Esse condomínio é localizado na região central de Orlando e está muito próximo ao shopping Millenia Mall. Não sei se você é familiarizado com a área aqui, mas é um dos melhores shoppings que a gente tem aqui na região de Orlando. Estamos a 8 minutos do shopping e também a 9 minutos, isso mesmo que você ouviu, dos parques da Universal. Então em termos de localização, ó, é imperdível. O ponto chave dessa casa é que ela fica em frente ao clubhouse do condomínio. E um detalhe aqui, esse clubhouse agora tem uma piscina e uma área externa aqui pra eventos, mas eles vão começar uma obra pra fazer uma academia aqui dentro e futuramente ainda estão em discussão algumas obras também em relação a quadras novas de esporte. Demais, né? E também temos esse playground aqui pras crianças. É literalmente um oásis assim no meio de uma cidade, gente. E falando na criançada, eu sei que escola deve ser um assunto importante pra você. Aqui pegam as escolas Millenia Elementary School, Southwest Middle School e Dr. Phillips High School. Bora conhecer essa casa? Mas antes de entrar na casa, eu queria mostrar também o terreno, tá? Porque é um terreno de esquina, então você tem muito mais espaço externo do que os seus vizinhos. Mas eu não sei vocês, eu adoraria que tivesse uma piscina, tá? E é possível adicionar futuramente por conta da dimensão do terreno. Quando a gente entra na casa, à direita a gente tem um espaço de escritório que pode ser facilmente convertido num quarto também, tá? Então, por exemplo, se você tem uma pessoa de idade, seria um benefício. E vocês vão notar que essa casa tem muitos espaços de closets. Um deles tá aqui ao lado da porta principal. Eles transformaram numa dispensa, assim, um pouco informal. Mas eu acho esse tipo de espaço muito legal, principalmente pra botar cadeira de praia, malas. E a gente tem isso aqui. E vamos conhecer esse espaço que eu chamo de coração da casa. Vocês vão notar que toda casa é integrada, então a gente tem o living, a sala de jantar e a cozinha. Inclusive, todos os elétrons, como geladeira, fogão, micro-ondas, máquina de lavar, secar, estão incluídos na compra. E olha essa geladeira aqui de quatro portas. A sala de jantar dá acesso à área externa, mas antes de mostrar lá fora, eu queria mostrar pra vocês esse cantinho aqui, que é onde a gente tem o lavabo, à minha direita, e a garagem, à esquerda. Então, olha a conveniência aqui. Muito pertinho, fez as compras de mercado, já consegue aqui ter essa localização muito próxima da cozinha. Na garagem, cabem dois carros na área coberta, tá? E do lado de fora, no driver, você consegue colocar mais dois carros. E outra coisa legal, que eu já apontuei antes, mas como essa casa fica em frente ao Clubhouse, você consegue também ganhar vagas extras, porque em frente tem as vagas também do Clubhouse. Olha a vantagem de um terreno de esquina. Você tem bastante espaço de área externa. Esse patio foi adicionado em 2019, então é bem recente. E, de novo, como eu falei no início do vídeo, se você quiser futuramente, a gente tem espaço também pra adicionar uma piscina. E ao lado da sua futura piscina, você também tem acesso, tem uma porta aqui que dá acesso ao driver da casa. E chegamos no segundo andar, aqui que ficam todos os quartos da casa, tá? O primeiro tá aqui à minha direita. E, ó, não reparem, eles estão em processo de mudança. Então, vocês vão ver algumas caixas ao longo da casa. E nesse corredor também temos esse quarto aqui à esquerda. Em frente temos o banheiro. E no corredor temos mais dois quartos, um master que tá atrás de mim e um banheiro completo. Esse master tem um tamanho excelente pra um casal. Fora que você também tem dois walk-in closets, um banheiro completo com banheira e shower e duas pias. Então não tem por que ter briga. Além da lavanderia, bem ao lado do master. Agora vamos pra minha parte favorita? E eu quero saber de vocês o que vocês acharam dessa casa. Pra mais informações, eu vou deixar aqui na descrição. Inclusive as informações do condomínio. Eu sei que vocês são curiosos pra saber. Não se esquece de se inscrever no canal pra ficar por dentro de tudo que acontece aqui em Orlando. E lá no Instagram também, porque estou diariamente postando vídeo pra vocês. Tchau, tchau!